Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Beijo, amado, ablado, é dor O amor é magma, amante, a dor Se o coração está escondendo meu dedo Me descem minha dor Vai machucando, vem amor, amante, amor E o meu sonho me traz do meu amor O meu timido, vem cantar minha amizadora E o meu sonho é magma, amante, a dor O meu sonho é magma, amante, 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 amante Música Ai, o filho! Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Volte logo no correio, pra mim se entenda assim Mas tem um dor de vez, eu quero matar meu desejo Te mando um morrer de vez, eu falo só pra isso em mim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, eu encerraria o show E aí